Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vlog pra vocês, que eu nunca mais postei aqui no YouTube, né? Pois, antes daquela hora que eu era muito boa, eu descobri o barulho de fundo, porque minha avó está ouvindo música E desculpa, eu estou muito acabada, sério, muito acabada, eu não estou capotei, só escondei o dente ainda Minha escova está aqui mesmo, eu estou escutando música, e é isso gente, eu vou gravar um vlog pra vocês Talvez a gente está de novo na praia aqui pertinho, é isso, agora eu vou tomar um banho, que está muito calor Sério, está muito calor mesmo, eu vou pegar minha toalha e quando eu pegar, eu mostro pra vocês Gente, voltei a pegar minha toalha, minha toalha, minha toalha, meu somente Gente, eu estou com uma coisa aqui, que eu trouxe o meu, eu estou com isso, só que ele está meio descarregado Ele está meio descarregado, então não está se melhorando muito, mas ele está lindo, então ele não vai clarear tanto assim Ainda ela está limpando o banheiro, então eu vou esperar um pouquinho E gente, põe aqui nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem aqui pro canal Porque pensar em conteúdo é difícil, por isso que eu não posto assim gente, só tem 3 vídeos no meu canal Eu acho que a minha toalha já terminou, e a gente vai para o banheiro, porque a porta está fechando, mas é isso, vamos Gente, já estou aqui no banheiro, estou aqui e é isso Gente, acabei de sair do mundo É que aliviado, estou aqui de roupão Sério, muito aliviada Estou aliviada e agora É isso, vamos e quando eu for vestir minha roupa, eu dou um toquezinho aqui Gente, prontinha Agora eu passei do quarto E já vesti minha roupa Minha roupinha E tu vai cortar a roupa minha aqui Minha roupão E é isso, depois quando eu arrumar tudo eu volto com vocês Ainda terminei tudo Muito bem, já vesti minha roupa Oi gente, me dê sugestão de vídeo E põe aqui nos comentários se vocês estão gostando do canal E dê sugestão de vídeo porque não é fácil Não é fácil Não é fácil E eu vou na praia até tarde talvez, né E eu mostro para vocês Então eu vou ver se eu arrumar o vlog agora E é isso, quando eu for pra praia eu gravo para vocês viu Um beijinho Gente, acabar Eu nem fui na praia Sério, eu nem fui na praia Mas já está prontinha, ó Quase tem um batonzinho de leves Ó, tô bem bonitinha, né Tô com essa blusinha, esse crappet Essa sainha E uma sandália que não deu pra mostrar agora A gente vai lá curtir um pouquinho o carnaval É carnaval sim Não tem um carnavalzinho aqui Vai ter uma festiva na rua A gente vai passar um pouquinho na praia Vamos na praia, molhar um pouquinho o pé Acho que nem molhar o pé a gente vai Botei umas piscininhas coloridas só pra dar uma distração Porque minha roupa não é colorida É branca e vermelha Mas é pra dar uma distração Né gente Mas é isso Se der lá eu mostro Mas eu acho bem improvável que não Porque eu não vou ficar com a celular na mão, sabe Porque é muito perigoso Certo Fica com a celular na mão Então eu não vou ficar com a celular na mão Então vai ser bem provável que eu não vou ficar com a celular na mão Então não vai dar pra gravar Não sei, mas se der bem Olha aqui, olha, olha Foi eu que pintei Foi por estar horrorosa Mas é isso, gente Espero que vocês gostaram desse vlog Se você gostou, deixe seu like Se inscreva aqui no canal E me segue nas redes sociais Que vai estar aparecendo aqui na tela Beijinhos, tchau, tchau